Olá, trailerandas! Olá, trailerandas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos... Falar sobre a pesquisa que finalmente ficou pronta com a colaboração de vocês. Vamos mostrar os resultados da pesquisa Perfil Caravanista 2020. Bom, antes da gente falar sobre os resultados, vou falar um pouquinho sobre a pesquisa em si. Por que a gente fez a pesquisa? A pesquisa foi feita porque um determinado dia eu estava atrás de alguns dados sobre trevas, sobre o caravanismo em geral, e não achei nada. Curei, procurei exaustivamente, muito tempo, um, dois dias, e não achei nenhum dado. Eu falei, poxa, está faltando mostrar esses dados e levantar e divulgar isso, porque isso é importante. Eu estava pesquisando por conta até de produzir roteiro para vídeo, de conhecer um pouco, curiosidade e tal. E aí cheguei à conclusão de que estava faltando e resolvi montar essa pesquisa. Então, conversei com alguns fabricantes, com pessoas do meio, para me ajudarem. Fiz uma prévia, mandei para várias pessoas, especialistas de internet, outros de pesquisa, outros do meio, caravanista. Todo mundo colaborou, deu pitaco, eu modifiquei várias vezes. E fechamos nesse formato aí, que você se não fez, não participou da pesquisa, vai poder ver os resultados. E achei que foi bem legal, foi um sucesso grande. Eu esperava 200, 250 respostas, já ia ser bastante legal. No final foram 451 pessoas que responderam, que é um universo bem significativo. Isso em termos de pesquisa, é mais de 10 mil pessoas, representa mais de 10 mil pessoas. Ou seja, é um universo bem grande, bem representativo aí do meio caravanista. Então, tem uma margem de erro aí, mas de qualquer maneira a pesquisa mostra uma tendência. E isso que eu acho importante, porque 450 pessoas, você tira a média e a pesquisa representa essa média, desse grande universo. Então, os resultados, eles são bastante interessantes. E hoje nós vamos comentar um pouco sobre alguns aspectos que a gente achou interessantes, né? É, a gente pensou, na verdade, em algumas coisas, porque a pesquisa é bastante extensa. Eu vou deixar, quem não viu, não teve acesso aos resultados, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, também está na descrição. Você manda o e-mail para a gente e fala, ah, eu quero receber, a gente manda para você. São dois arquivos, um é Excel, que são os resultados brutos, mais completos, onde você pode ver linha por linha as respostas, as observações, o tipo de colocação. E tem um outro, que é um PDF, que é esse aqui, né? Que mostra os gráficos e mostra algumas respostas mais palatáveis, vamos dizer assim, né? É mais fácil de você olhar e entender. Então, tem esses dois arquivos, eu mando para você, se você me pedir aí por e-mail, eu mando um link, você dá o download, que está no Google Drive da gente, e você baixa aquele que você quiser e fica aí com a pesquisa para você se divertir em casa, né? Então, vamos aos alguns dos vários resultados, vamos comentar e depois você faça aí, deixe seus comentários aqui embaixo, baixa a sua pesquisa aí para dar uma olhada, conversar com seus familiares, seus amigos, acho que é um negócio bem legal. Vamos lá, Diana. Então, a primeira coisa que a gente observou, uma tendência muito interessante, é que a maioria das pessoas viaja em família, né? Geralmente em casais, ou casais com filhos, casais com netos, mas basicamente casais, né? A grande maioria em casal e... Pouca gente com amigos, né? Aquela coisa que fazia, vamos juntar os amigos, vamos sair, um grupo de amigos, né? Então, isso denota que é uma coisa bem familiar, né? É um universo familiar, isso é uma coisa interessante, bacana. O pessoal até sai amigo, mas cada um no seu trailer, né? O seu trailer. No próprio trailer, geralmente a família, né? Então, é um núcleo familiar que sai para fazer a recriação, né? De fim de semana, de férias, que seja, né? Outra questão interessante foi aquela parte que tinha lá de 0 a 10, classifique, né? Quanto você acha importante determinada coisa, né? O que a gente achou muito interessante é que a localização da assistência técnica, apesar de ter muita gente dizendo que ela levou em consideração, tem também muita gente que diz que levou 0 em consideração, então... Isso dá, por exemplo, 8% responderam que 0. Não importa. Então, a gente ficou um pouco na dúvida, né? Será que eles não pensaram no assunto? Ou será que não tem opção mesmo de assistência técnica próxima e tem que ir longe mesmo, né? Comenta aqui para a gente o que vocês acham que aconteceu. É, se você respondeu, o que você pensou? Então, as pessoas falam assim, é bom, não adianta eu levar em consideração porque não tem. Eu moro no Nordeste e vou comprar o meu trailer em Santa Catarina, porque é esse que eu quero, é esse que eu tenho dinheiro, é esse que eu posso, é esse que eu gostei, enfim, decidi a compra, então não adianta eu levar em consideração o outro para... Ou será que a pessoa fala assim, não, isso aí é tudo bem, depois eu dou um jeito, não quebra, eu dou um jeito por aqui, o trailer é bom, não vai quebrar, enfim, não se sabe, né? E outra coisa que tem a ver com isso é a distância da revenda ou do fabricante para ir comprar o seu trailer, né? Então, o pessoal não se importa em viajar para longe para ir buscar o seu trailer e muitos, né? 11,9, quase 12% responderam que não importa, que 0% levou em consideração a distância da revenda para ir comprar o seu trailer. E 18, ficou dividido, né? Na verdade, o número 5, que é meio a meio, meio que tanto faz, ficou com 16% e o 10, que assim, ah, eu levei bastante em consideração, ficou em 18,6%. Então, a maioria levou em consideração, mas é uma maioria pequena, não teve uma grande maioria, né? Uma outra coisa que chamou a atenção foi a questão que perguntam, você pretende trocar o seu veículo de recriação por outro tipo? Por exemplo, trocar o trailer do motorhome, o motorhome do trailer, barraca, enfim. E aí, 68%, mais de 68% disseram que não e 30% disseram que sim. O que chamou a atenção é que 30% é um número grande, né? Existe muita gente que pretende fazer essa troca no mercado. Eu fiquei surpreso porque 30% no universo do caravanismo é bastante gente, né? Então, muita gente pretende movimentar esse mercado aí. E aí, a gente perguntou também, quanto tempo, né? Quando você pretende fazer isso aí? Aí tem 48% diz que não tem data prevista. Mas, 27,8%, quase 30% respondeu nos próximos dois anos. E mais 12,4% respondeu em até um ano. Ou seja, você tem aí mais de 30% das pessoas em até dois anos que pretendem fazer essa troca. Então, isso significa, e aí tem mais uma confirmação aí, com uma outra resposta que está um pouco mais adiante. Se você pudesse, você trocaria o seu veículo de recriação por outro, né? E aí, 50,3% disseram que sim. 24,8% não. E 22, talvez. Mas, puxa, metade das pessoas, se pudesse, trocaria. Então, acho que esses três dados acabam confirmando que o mercado está aquecido, né? Ele vai continuar aquecido, se depender das pessoas. Até porque o poder aquisitivo, se é confirmado lá na frente, é bastante legal. Você pode conferir também. E tem uma outra pergunta que confirma isso, que essa tendência é recente, né? Porque a maioria das pessoas tem o trailer dela nos últimos cinco anos, né? Que entraram para essa parte de caravanismo nos últimos cinco anos, né? É, está aqui. E a grande maioria... A pergunta é, há quanto tempo você utiliza o seu veículo de recriação, contando a soma dos anos, desde o primeiro, se for o caso. E aí, menos de cinco anos, deu 67%, praticamente. Então, a grande maioria é nova no caravanismo. E eu acredito que realmente seja esse boom aí que deu aí, por conta de sair aquela coisa da rola quadrada, da legislação da carteira, que agora está meio confusa. Mas a hora que ela deu esse clique aí, que a categoria B poderia estar puxando, o meio... Voltou com tudo. Voltou com tudo, exatamente. Então, assim, isso é um indicativo claro de que esse tipo de legislação precisa ser pensada em termos de desenvolvimento do turismo no Brasil, né? Porque não é pouca coisa você ter aí quase 67% do meio caravanista de cinco anos para cá. É muito significativo, muito importante, né? O que mais? De zero a dez, quanto o seu cônjuge influenciou na compra do seu veículo de recriação? Isso é uma pergunta curiosa. Conta aí, Diana. Então, a grande maioria respondeu que foi dez, foi totalmente... Totalmente, né? Influenciado. Mas também teve outros que disseram que não influenciou em nada, né? Oito por cento, né? Disseram que foi decisão meio própria e pronto, não influenciou. Mas 44%, 43% de alguma coisa por cento que totalmente influenciou. Então, o resto também é distribuído aí. Mas está distribuído na parte para mais, né? Essa parte aqui que é a parte de mais influência, né? O que volta a confirmar que é uma atividade familiar, né? Familiar, exatamente. Ou seja, é uma compra, porque é um bem caro, né? Mesmo os mais baratos, você pode dizer que é um bem de consumo caro e é uma decisão familiar. Ó, vamos comprar, vamos gastar esse dinheiro, vamos investir no nosso futuro, nosso... Outro assunto interessante que a gente levantou nessa pesquisa foi a questão dos pets. Nós constatamos que 59% dos caravanistas têm pets, né? E que a grande maioria deles são cachorros ou gatos, né? Esses pets, aliás, bem mais cachorros do que gatos, né? Temos aqui, quantos? 89% têm cachorros, os outros têm gatos. E muita gente não leva o seu pet junto para acampar, né? É, 53,5% não leva. Então, aí a gente chega também a algumas perguntas, né? Por que será que a pessoa não leva? Ah, meu pet é muito grande, ele dá muito trabalho. Ou será que a estrutura dos campings não está atendendo a essa demanda, né? Mas a próxima pergunta, ela dá uma pista que, assim, você já teve alguma dificuldade para eles não serem aceitos em camping? A maioria diz que não, mas dessa maioria que diz que não, muita gente realmente não leva. Às vezes a gente tem cachorro e não leva, porque são labradores, não tem condição de levar dentro do treino, né? Agora, você tem 30,2%, ou seja, 30% que já teve problema por causa de camping, né? Por causa de pet em camping. Ou seja, tem uma fatia aí de 30% do mercado que deveria ser melhor atendido. Exatamente. Quer dizer, o camping está deixando de receber, e aí se você pegar a resposta em Excel, você vai ver as observações que no PDF não tem, porque no PDF são só os gráficos. Você vê lá gente que falou que eu deixei o cocô num saquinho, recolhi, coloquei no lixo, e no dia seguinte de manhã pegaram, o pessoal do camping pegou do lixo e colocou na porta do meu trailer, o cocô do cachorro que estava ensacado. Quer dizer, é muita ignorância, né? Você perder 30% da fatia do mercado de pets, de quem tem pet dentro do seu camping, por conta de você não saber lidar com isso. Eu acredito, e aí vamos fazer um parênteses, eu acho que é só estabelecer uma regra, como você tem, ah, o som alto não pode, você chega lá e fala assim, olha, aqui pode pet, mas assim, 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 assado. É porque tem campings que já não aceitam, né, que cortaram a 100%, tem campings que cobram uma taxa... Cobram diária, né? De pet, que gasto que o pet dá? Você dá banho no seu pet no camping? Você, sabe? Ou seja, ele cobra pra me dizer que não quer, né? Porque não tem a coragem de dizer assim, olha, a gente não aceita pet, então a gente aceita, só que você tem que pagar. E às vezes a diária é o mesmo preço da diária da pessoa, é uma coisa muito absurda. É uma maneira burra, na minha opinião, de você lidar com esse tipo de situação. E pior ainda, que quando a gente viajou com o Balú, gente, o gato não sai nem de dentro do trailer. Qual a diferença faz pro bolo? Não, porque assim, eu acho assim, tem gente que é sem noção, né, vamos falar. Tem gente que é sem noção, que pega o cachorro, solta, ah, meu cachorrinho é lindo, eu amo, ele é maravilhoso, pega e larga o cachorro pelo campo e o cachorro vai fazer xixi na barra dos outros. Mas tem gente que é... Então, eu acho que esse tipo de atitude, ela deve ter uma regra rígida. Você chega e fala assim, olha, aqui a gente aceita pet nessas condições, assim, assim, assim. Se você não seguir essas regras, nós vamos te convidar a se retirar. Pronto, tá claro. Você se enquadra nas regras que tem e aí você leva o seu pet. Agora, você dizer, eu não aceito pet ou eu vou cobrar uma diária do pet, entendeu? Eu acho uma bobagem muito grande e representa 30% do mercado. Então, a pessoa tá deixando de receber bastante gente aí. É, 30% é muita gente. Ainda sobre a questão do mercado, da pessoa querer trocar o veículo de recriação, tem uma pergunta específica que diz, se você quisesse trocar o seu veículo de recriação por outro, você trocaria por... por o quê? Então, tem o maior ou mais leve, o menor ou mais moderno. E, assim, a grande maioria respondeu o mais moderno, ou seja, ele trocaria o seu veículo antigo por o mais novo, né? E uma outra, isso foi 43,7%, quase 44%, que é muita gente. E 35,9% por o maior. Ou seja, as pessoas querem, então, se modernizar e trocar por um trailer maior, né? Provavelmente, uma parte dessas pessoas tá lá naquele grupo que pretende trocar em um ou dois anos, e outras estão desejando e esperando ter dinheiro pra fazer. Mas, de qualquer maneira, isso significa que, assim, existindo oportunidade, o cara vai pra frente. Ainda sobre grana, tem algumas perguntas mais específicas sobre os gastos que as pessoas fazem com o seu trailer, né? Você comprou acessórios para o seu veículo de recriação nos últimos três meses, aí 72% disseram que sim. Ou seja, as pessoas têm gastado dinheiro aí, né? No seu trailer, acho que 72% é um grupo bem significativo. E aí, quanto você gastou nessa compra, nesses últimos três meses? E a resposta, pasmem, 38,7% disse mais de R$ 2.000. Nossa, nos últimos três meses. Nos últimos três meses. Eu não sei também se foi por causa da pandemia, né? É, que o pessoal aproveitou pra dar um upgrade, dar uma melhorada. Já que eu não posso viajar, vou gastar, vou investir em equipamento. É possível, né? Isso aí, eu acho que ao longo da... É uma resposta que, assim, só com a próxima, talvez as próximas pesquisas, você tem uma linha de tendência. Mas é interessante, né? Você pega aí que 38, quase 39% gastaram mais de R$ 2.000 e R$ 18.000, quase 20% gastou entre R$ 1.000 e R$ 2.000. Então, mas isso demonstra, independente de pandemia ou não, que as pessoas estão preocupadas com a manutenção do seu equipamento e estão dispostas a gastar, tanto na... Eu acho que tanto colocando acessórios, como colocando itens de segurança, né? No seu equipamento. Bom, e aí tem uma série de outras questões, nós não vamos ficar aí, tem por isso. A gente só se pinçou algumas. Tem sobre quantidade de vezes que viajou, sobre a extensão da viagem, quantos quilômetros se costuma viajar, se faz viagem longa, se faz viagem de fim de semana. Tem uma sessão que é bastante legal, que é sobre o que a pessoa acha essencial em campo, né? Então, pé na areia... Água, descarte, banheiro, essas coisas, né? Eu acho que é bem interessante, dá pano para a manga aí para se discutir bastante coisa. Então é isso aí. Lembrando, então, se você quiser a sua pesquisa, manda um e-mail para a gente. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Segue a gente nas redes sociais, no arroba trailerando, né? É, no Instagram. No Instagram. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê... Trailerando por aí. Tchau. 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 Tchau.